Essa tabela realmente complica porque a gente vai duas vezes em uma semana no Alto Sertão da Paraíba, volta para Campina Grande, faz 12 clássicos. É dizer, tem que ter um elenco aí de no mínimo 35 jogadores, mas eu vou, eu inclusive, estou tentando entrar em contato com o pessoal da federação, nós temos 15 dias para contestar essa tabela, sentar com o pessoal da federação e dar uma alinhada melhor nessa tabela, mesmo porque eu vejo que o Campinense vai se prejudicar com esses jogos no Alto Sertão da Paraíba, feitos em uma semana em seguida dos clássicos. De que forma o 13 já fez uma avaliação da configuração dessa tabela? É, nós conversamos com a comissão técnica e vamos trabalhar, quem quer ser campeão não pode estar escolhendo não, nós não temos que jogar com todos os clubes fora e em casa, não adianta, é um jogo fora e outro em casa e vamos enfrentar.